Quem sou eu? Quem sou eu pra que a estrela da manhã Ilumine o caminho deste duro coração Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora Como onda no oceano Assim como um vapor E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo Me dizendo quem eu sou Eu sou Teu Eu sou Teu Quem sou eu? Quem sou eu pra ser visto com amor Mesmo em meio ao pecado Tu me fazes levantar Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar E acaba com a tormenta que se faz dentro de mim Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora Como onda no oceano Assim como um vapor Assim como um vapor E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo Me dizendo quem eu sou Eu sou Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou teu, eu sou teu Jesus, eu sou teu, eu dependo de ti Me abraça, Senhor, a quem temerei, a quem temerei Pois eu sou teu, eu sou teu, Jesus Quem está firme nas mãos de Jesus, levante as suas mãos agora Diga, eu sou teu, Senhor, eu te pertenço, Jesus Eu sou teu, Senhor, eu te pertenço, Senhor, eu te pertenço